Duas sessões marcaram o encerramento dos trabalhos legislativos de Santa Inês neste ano. A primeira, os vereadores votaram em segundo turno o orçamento do município para o ano de 2020, que foi aprovado, e a segunda sessão colocou em pauta sete projetos de lei. Matérias que ficaram, que ainda não foram colocadas em votação, vão ser colocadas agora, para que a gente encerre nosso trabalho, fechando toda a pauta, zerando toda a nossa pauta. O principal assunto hoje da Câmara foi a aprovação, a votação em segundo turno do nosso orçamento. O orçamento é esse que a Câmara aprova para que a nossa prefeita possa trabalhar em prol do nosso município. Entre as matérias da ordem do dia estava o projeto de autoria do vereador Breno Raposo, que solicita a divulgação das informações referentes à aplicação de recursos das multas de trânsito. Diante da ausência de resposta do executivo, eu propus uma lei que facilite os usuários de veículos automotores do município de Santo Inês que tenham condições de ter conhecimento de como estão sendo aplicadas as multas de trânsito que são aplicadas pelo município de Santo Inês. Não há um gasto por município, apenas um projeto de lei que vai dar acesso e garantir o que já está previsto na lei de informação aos dados públicos. Então isso só vem reforçar no nosso município que sejam divulgadas essas informações para toda a população de Santo Inês. Outro projeto de lei que entrou em votação foi do vereador Pedro Tavares, que tratava da alteração do horário das sessões na Câmara. A matéria foi rejeitada pelos parlamentares. O poder público, a Câmara Municipal tem que trabalhar com a comunidade, dizendo o que está fazendo hoje. Você vota uma matéria aqui e ninguém nem vereador discute, porque quando chega nesse horário aqui já estão com fome, já está o secretário ali que ninguém entende. É dessa forma assim que ninguém não funciona na Câmara Municipal, à noite seria melhor. As pessoas que foram assistir a sessão eram em sua maioria agentes comunitários de saúde, que foram reivindicar um adicional no salário. A gente está com uma luta grande, que a gente vem há vários dias, tentando conseguir um adicional de insalubridade para a nossa categoria. A gente já teve várias conversas com a gestora e a gente não teve êxito. Hoje a gente está aqui tentando com a Câmara. Infelizmente não teve como colocar no orçamento, mas a gente vai marcar uma nova reunião com a gestora para que a gente possa estar resolvendo esse problema. Caso não aconteça, aí nós vamos procurar o Ministério Público, porque isso é uma lei federal, e está dentro da Constituição e o agente de saúde de Santo Inês, também como toda regional, tem esse direito. Realmente a gente fez uma emenda aditiva no valor de R$ 720 mil, para que a prefeita tivesse no orçamento margem consignada, se necessário, para pagar a insalubridade dos ACS. E infelizmente, apesar de a gente ter conversado muito, explicado, não foi aceita pelos vereadores. A nossa Comissão de Constituição e Justiça opinou pela inconstitucionalidade da matéria e foi rejeitada. Mas contudo a gente vai conversar com a nossa gestora, que com certeza ela vai disponibilizar, reconhecer e disponibilizar esse benefício aos ACS. Os agentes vieram a esta casa hoje para assistir a sessão, objetivando entender melhor uma emenda à proposta de uma vereadora, que emendava o orçamento no valor de R$ 700 mil, para que fosse destinado ao pagamento de insalubridade da categoria. Porém, isso já consta em lei. Então, essa emenda da vereadora ficou prejudicada, porque trata-se de uma emenda inconstitucional. Então, esta casa não poderia, de maneira alguma, dado o parecer da Comissão de Orçamento e Justiça, que julgou a emenda inconstitucional, nós não poderíamos, de maneira alguma, levar para a sessão do plenário, por ser inconstitucional. O presidente da Câmara, Luiz Carlos Siqueira, avaliou o trabalho do Legislativo neste ano e falou das expectativas para 2020. A avaliação que nós fazemos foi o cumprimento do dever cumprido. Hoje encerramos o nosso trabalho com uma sessão ordinária e uma sessão extraordinária que nós convocamos para limpar nossa pauta do ano de 2019. Uma sessão também bastante calorosa, onde foram discutidas várias matérias aqui. E, de certa, que hoje a Câmara dá-se por satisfeito com o encerramento do trabalho. Hoje também nós estamos entrando em recesso e só voltaremos agora em fevereiro do ano de 2020. Presidente, em relação ao ano de 2020, que é um ano político, que acaba agitando ainda mais as sessões. Qual a expectativa de você? Com certeza, por se tratar do ano político, certamente nós teremos sessões bastante calorosas aqui com a discussão de vários temas. Mas tenho certeza que todos os temas, todas as matérias aqui a serem discutidas serão em prol da comunidade, em prol do povo de Santinês e do nosso município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.